Dona Fia Cadê o iô? Cadê? Cadê o iô? Cadê? Cadê o iô? Cadê? Cadê o iô? Eu me oculto aqui, parceiro, meu ar, o saqueiro tem o seu valor Toma o papo, pandeiro, o comparte, voado, meio pesador Quem sabe que o seu marateiro é o cavaco, pandeiro e um tantão Quando ele encontra a rapaziada, só chega em casa de manhã Dona Fia, Dona Fia, Dona Fia, cadê o iô? 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 Cadê? 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 Cadê o iô? Eu não quero esse bando que eu tenho opção, precisar de um mal Para negar o malandro e cantor, pegar o malandro e precisar Quando o samba tá de pequeno e o malandro conversando a ioiô E ele estava indecente, deixou o malandro de forma rosa Dona Fia, Dona Fia, Dona Fia, cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô, Dona Fia? Cadê ioiô? Cadê, cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê, cadê ioiô? Quando foi no bagote, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canta Sofrou pra mim o bagaço da laranja Sofrou pra mim o bagaço da laranja Quando foi nossa corte acabou, a comida acabou, a bebida acabou a tarde Sobrou pra mim o bagaço da laranja Sobrou pra mim o bagaço da laranja Me dizendo que do seu amor dentro do anjo e lá E eu ia dizer você sobrou pra mim o bagaço da laranja Sobrou pra mim o bagaço da laranja Sobrou pra mim o bagaço da laranja Me dizendo que do seu amor dentro do anjo e lá E eu ia dizer você sobrou pra mim o bagaço da laranja Sobrou pra mim o bagaço da laranja Oh iaia, iaia, oh iaia, minha preta não sabe o que eu sei O que vim nos lugares onde a tem Quando eu voltar, iaia, você vai se empatar Quando eu voltar, iaia, você vai se empatar Oh iaia, iaia, oh iaia, minha preta não sabe o que eu sei O que vim nos lugares onde a tem Quando eu voltar, iaia, você vai se empatar Quando eu voltar, iaia, você vai se empatar E o tipo diferente assaltando a gente que é trabalhador Morando no morro, muito perigoso Onde o tal de cadeira, comando um lavou Oh iaia, que o tal de cadeira Coitado do branco encontrou com cadeira Tomou um sacode e caiu na ladeira Oh iaia, 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 minha preta não sabe o que eu sei O que vim nos lugares onde a tem Quando eu voltar, iaia, você vai se empatar Quando eu voltar, iaia, você vai se empatar Meio pulo na cidade, iaia, minha preta não sei o que eu iria Só fico rodado, só fico partida Não sei como pode alguém mais viver Quando eu vi o salário, de pobre operário, sustento pra família Eu nem nunca vamo dentro da minha vida Eu nem nunca vamo dentro da minha vida Oh iaia, iaia, oh iaia, minha preta não sabe o que eu sei O que vim nos lugares onde a tem Quando eu voltar, iaia, você vai se empatar Quando eu voltar, iaia, você vai se empatar